agora, plantão do evangelho no lar, viralizando o amor e a solidariedade. Muito bem, começando aqui mais um, né? Eu ia falar alvorada, mas é na alvorada deste dia, o plantão do evangelho no lar, e aí no ar pra você que tá chegando aí, muito bom dia, né? Pra você que tá na RBN, Rede Boa Nova de Rádio, Rádio Boa Nova, a nossa querida Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, e também pela internet aí pra você, querida e querido ouvinte, telespectador, rádio ouvinte e internauta, começando mais um plantão do evangelho no lar, bom dia para o M&M, Marcos Magrini, e também para o Jefferson Silva, para os bastidores aí também a Eliette e o nosso querido Júlio Sena, e nos telefones Margarete. E toda quarta-feira, nós temos aqui a nossa querida Raquelzinha, bom dia Raquel. Bom dia, Nando, pessoal da técnica, o Júlio e a Eliette, especialmente você, amigo ouvinte aí, telespectador, como o Nando fala, internauta, que nos acompanha, e nos dá hoje o prazer da sua doce companhia, pra mais uma troca de informações, mais um compartilhar, né, de energias positivas e do bem, dentro do plantão Evangelho no ar, no lar e no ar. Muito bom estar aqui com você, Nando, obrigada, viu? Eu que agradeço, Raquel, né, pós-feriado, né, mas tá tudo parecido, feriado, dia da semana, final de semana. Eu já não sei se é domingo, se é segunda. A gente vai fazer, quando falaram, ah, amanhã é feriado, vai mesmo? Eu já tava até esquecendo que sensação era essa. Verdade, mas pros nossos técnicos aí, pra todos que estão no bastidor, lá nos estúdios, né, foi um feriado, e aí a gente também, é, desfruta desse feriado. Agora, é, pra você que está aí, é, e quer acompanhar com o seu exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, a Raquel escolheu pra nós aqui um capítulo bem bacana, que é o capítulo dezenove, a fé transporta montanhas, aí a gente já começa o poder da fé, né, explicando aqui pra você o primeiro item, e a gente vai até o cinco, se der tempo, se não der, você pode ler, mas a gente vai comentar, vai estar aqui com a Raquel comentando, estaremos comentando, então vamos lá, tava dando esse tempo pra gente poder, é, esperar você acessar seu exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo aí. Então, vamos lá. Poder da fé, aí, o item um aqui, né, Jesus, ele fala do, um pai vai até Jesus e fala, meu filho é lunático, e aí Jesus, apresentei aos seus discípulos e eles não, não conseguiram nada, né, aí ele fala assim, ó raça incrédula, né, falando assim, né, e aí ele, né, faz o menino, né, ficar bem lá, né, a gente, na parábola aqui, a gente tá explicando, e o menino fica bem, e aí os apóstolos perguntam, mas por que que nós não conseguimos afastar, né, aquele espírito do menino, né, e ele fala assim, é por causa da vossa pouca fé, e ele falou assim, se tivesse fé como um gão de mostarda, diria esta montanha, transporta-te daqui para ali, né, ou até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, essa passagem que Jesus, né, está sendo contada aqui através do de Mateus, capítulo 17, versículos do 14 ao 19. E aí, vamos aqui aos comentários de Kardec, na sequência, né, essa passagem, ele fala assim, é certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo, mas aqui é unicamente no sentido moral, que é preciso entender estas palavras. A montanha, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Que coisas aí, nossa querida Raquel, é essas montanhas que a gente muitas às vezes coloca, né, em meio ao nosso caminho, em meio ao nosso comportamento, a nossa vida, não é esse sentido figurado da montanha, né, são essas montanhas que às vezes a gente já vai colocando sobre nossa cabeça, né, Raquel? É, e quando ela já é, por si, um morrinho, a gente faz força para enxergar uma montanha, né? Às vezes é só uma ondulação ali, né, fácil de superar e a gente faz ficar do tamanho do Everest ali, né, como você fala dos picos mais altos que existem no planeta. E aí que fica, eu fico, quando eu estudo fé, assim, eu procuro muito lembrar, isso marcou demais, assistindo ao filme Nosso Lar e aos estudos dos livros de André Luiz, né, a ministra do Nosso Lar, uma delas, a Veneranda, ela tinha por comportamento terminar a palestra do Evangelho sem concluir tema algum, né, e aí o André Luiz achou estranho aquilo, porque ele perguntou assim, ué, mas por que que a ministra Veneranda não termina, não conclui sempre, né, os temas, né, sobre o Evangelho? E alguém disse que estava acostumado, né, ao estilo da ministra Veneranda, assim, que ela entende que o Evangelho não foi, não deve ser concluído por nós, ele simplesmente é, né, e ele vai ser cumprindo, vai se cumprindo ao longo do tempo. Então, sobre fé, por exemplo, é uma questão que a gente sempre vai ter perguntas, né, a gente sempre deve raciocinar sobre isso. Aliás, uma das coisas que Kardec pede a todo instante é que a nossa fé seja raciocinada, né, que a gente precisa exercer sobre ela um poder de raciocínio para entender o que ela é, o que ela significa, para que que ela serve, quais são as consequências da fé disciplinada e o contrário, quais as consequências de não ter fé, ou quais as consequências de só ter fé no que fala e não ter uma fé praticada. Então, são vários os aspectos que envolvem a fé, né, mas é bem explicado aqui na, pelo menos inicialmente, né, no nosso evangelho, é como uma sementinha que traz para a gente, já uma reflexão de, né, essa fé é a confiança nas próprias forças. Já tem uma definição aqui nesse primeiro parágrafo, né, na fé, é certo, ele vem dizendo, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si, quer dizer, ele quer dizer que fé é a ausência de dúvida, fé não é uma expectativa de que o melhor aconteça, fé é a certeza de que ela vai acontecer, né, de que aquilo que eu quero que aconteça, aconteça. Então, tem muitas coisas para a gente falar sobre esse tema, eu acho maravilhoso, inicialmente, faz a gente entrar na gente, né, lá no nosso mundo interior, e aqui eu já quero lançar o desafio às sete horas da manhã, como como sempre, né, vamos voltando aí a nossa alegria de sempre, né, nesse programa, né, os meninos arrebentam durante a semana, quarta-feira não pode ficar de fora nesse, nessa alegria, né, que é, que é nossa, que é nossa, da nossa alma, e que sustenta a nossa fé, né, a fé, ela não precisa ser triste, né, Nando, a fé não precisa ser derrotista, né, pelo contrário, ela tem que ser vitoriosa, aquela que faz a gente crescer. E nada mais do que a gente compreender no que, entender no que está acreditando, né, pra que a gente não acredite em coisas fantasiosas, né, em promessas, que muitas vezes são colocadas pra nós, a pessoa fica achando que... E no campo religioso isso é absolutamente perigoso, porque a fé, ela, mal comparando, tá, ela é, ela é um chão seguro pra se pisar, é um porto seguro pra gente chegar, né, então, quando alguém nos faz, nos traz uma falsa verdade, e a gente aceita como uma fé, como hipótese de fé, a gente cria uma realidade falsa, vive uma, vive uma ilusão, e corre o risco de ir chegando ao final da estrada, né, quando a gente percebe que, que nós somos enganados, né, na verdade, aí tirou o chão, o que que a gente faz? A gente cai, a gente se destrói por dentro, fica sem saber o que fazer, então a questão de fé, ela é muito, é, tem que ser muito bem pensada, e por que não planejada, perguntada, né, no que eu estou crendo, o que eu creio tem fundamento, qual é o fundamento, né, então em vez de ir pelo lado dos outros, aliás, gente, ir pelo lado dos outros é o pior erro da vida, né, que funciona pro outro, não funciona às vezes pra mim, então a nossa verdade, ela tá pra cada um dentro da gente, né, e a nossa fé tem que ser aquela conexão com Deus tão forte, de modo que quando eu me apoio nela, eu tenho tudo, não me falta nada, essa é uma, é uma definição inicial de fé, que a gente pode começar a se perguntar, né, fé onde eu me apoio a ponto de ter tudo, não precisar de nada, porque toda ansiedade me deixa, porque a dúvida não existe, porque eu tenho a certeza de que Deus é por mim, e se ele é por mim, tudo vai dar certo, e sempre dá, se alguma coisa saiu do lugar, é porque a gente esperou demais ir do nosso jeito, nem sempre as coisas acontecem do jeito que a gente quer, né, porque o universo, ele tem uma linguagem própria pra fazer acontecer as coisas, né, há um plano maior do que a nossa pequena cabecinha acredita que vai acontecer, então se a gente falar, olha, eu não consegui daquele jeito, mas olha o que veio pra mim, né, são vitórias no caminho, são o poder da fé se concretizando. E às vezes, né, Raquel, é que nem ele coloca aqui, né, se tivesse como um grão de mostarda, grão de mostarda, uma vez eu fui num centro e me deram um saquinho com grão de mostarda, mas é tão pequenininho. Eu tenho várias, eu devia, olha, eu devia ter mostrado aqui, porque é a que a gente usa na auriculoterapia. É bem pequenininha, é marronzinha, pequenininha. Então, a gente comparando o grão de mostarda com a montanha, né, às vezes, como a Raquel já colocou também da montanha ilusória que a gente coloca acima de nossas cabeças e o grão comparado, né, esse grão de mostarda é quase um grão de areia, tão pequeno que ele é. Então, se nós tivermos essa fé, como Jesus coloca, o grão de mostarda, nós vamos conseguir movimentar montanhas, de grão passamos a montanha. É, pois é. É a extensão da fé. Sem dúvida. E eu gostaria de fazer o desafio da pergunta, então, né, vamos movimentar o pessoal. Primeiro, eu gostaria, né, de já também dizer bom dia, quem tá já mandando o oizinho, tem até coração já pra gente aqui, mas se você puder, compartilhe, né, esse programa aí nas suas redes sociais, né, e no Facebook, com certeza você vai ganhar uma estrelinha aí, né, uma energia positiva por compartilhar, porque com isso você pratica a caridade, permite que outras pessoas raciocinem sobre temas como esse, tão importantes, ainda mais nesses dias de tamanhos desafios, a que nós estamos sendo chamados, tamanhas montanhas, né, de ansiedade, de incertezas, tá aí a oportunidade de exercer a fé verdadeira, né, porque a fé verdadeira é aquela que faz a gente sair da teórica e praticar. Você sabe, né, não tem a fé teórica, aquela que todo mundo sabe a Bíblia, né, sabe o evangelho, não, porque Penelon disse na página tal, né, do Evangelho segundo Espiritismo segundo Kardec, são assim, é fé de academia, né, de universidade, mas e a fé viva, né? Então, tá aí uma oportunidade pra gente exercer. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte, Nando, a gente vai discutir sobre isso com o Evangelho aborna, a nossa fé é testada por Deus? Né, a pergunta que eu queria fazer. A nossa fé é testada? Ai, Raquel, que pergunta óbvia. Tá, mas eu quero saber de que forma ela é testada, né? Será que ela é testada como castigo? É isso que eu quero dizer, né? Porque tem gente que vive achando que é o supra-sumo do universo a ponto de ser tão importante ou mais importante que todo mundo e se coloca numa condição da fé ser testada o tempo todo. Não, porque olha minha vida aqui, é um mar de desafios. É, a vida é assim pra todo mundo, né? Então, até Jesus foi tentado no deserto, não foi isso? A fé dele foi testada no deserto. Então, eu queria saber de que forma você vê isso. A nossa fé é testada por Deus? Sim, mas é um castigo, né? Aquele teste ferrenho que nunca termina, né? Porque eu gostaria de trabalhar esse raciocínio, tem muita gente já pensando errado sobre isso, viu? Quando eu pensei mais sobre isso, eu vi que eu pensava errado. Então, tá aí uma pergunta pro pessoal participar aqui, né? Isso mesmo, ó, participe aí, coloque no facebook.com barra rede boa nova de rádio, aí você manda aí a sua, não é, a sua resposta. Participe que é bem bacana. E ontem eu tava assistindo o filme do Divaldo, né? Muito bacana o filme. E ele, como você falou, a fé é testada, né? E ele foi testado grande parte da mediunidade dele, porque você tem evidência de bons espíritos, mas você também tem evidência de outros espíritos. E ele foi muito tentado, como Chico e todos nós. Então, você vê que legal, são pessoas que não se colocam na condição de coitadinho de Deus, né? Olha, porque eu estou exercendo, vou falar igual o Divaldo, né? Que ele usa esse tom. Por causa do ministério de Deus, eu fui chamado a ser testado. Ele não, não vai com o coitadinho. Nós, por muito menos, nos colocamos na missão de missionários, tendo tarefinhos pra cumprir, e muitas vezes, nossa, como eu tô sendo tentado pela fé, né? Porque os obsessores me provam o tempo inteiro. Eu acho que a gente precisa ressignificar um pouquinho isso aí, né? Porque nós somos importantes, todos nós somos, mas tem mais coisa pra gente aprender do que só através desse teste, né? Eu vou continuar aqui. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, olha aí, né? As paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia, os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas, como quanto nas grandes coisas. É a sustentação da fé, né? Se nós construirmos uma casa, o alicerce dela nós fizermos na areia ou fizermos na rocha, qual que vai resistir as tempestades, né? Que irão acontecer durante a existência daquele, daquela casa ou da nossa vida? Os alicerces têm que estar na rocha, né? Para que a gente resista, né, Raquel? Pois é, pois é. E às vezes a gente coloca fé em tanta coisa, né? Fé no outro, ó, Nana, eu tô botando, ou qualquer outra pessoa, eu tô botando fé em você. Tá metade do caminho pro fracasso, porque colocar a fé em seres humanos, você sabe que você coloca a fé em algo que pode mudar a qualquer momento, que é estável, a pessoa queria agora, pode não querer mais, cumprir aquilo que ela prometeu, se ela tiver alguma índole, ela vai cumprir, se não, vai te deixar na mão. Ela pode trair a sua confiança, tanta coisa pode acontecer, né? Eu acho que a fé em Deus é realmente essa que o evangelho traz pra gente, aquela que dá o sustentáculo, que não desaponta e que se realmente as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, porque há realmente esse plano maior que a gente vai entender depois. Mas a fé pra conquistar as pequenas coisas são, é, como diz aqui o evangelho, a mesma força motriz pra conquistar as grandes coisas, quer dizer, a energia é a mesma, né? A fé que faz conquistar coisas é aquela, é um querer tão grande que eu costumo dizer, é o fazer até dar certo, né? Até dar certo não desistir no caminho, saber que a espiritualidade maior tá aqui. Tem um filme muito bacana, do Morgan Freeman, que Jim Carey lá, que ele vira Deus, brinca de Deus um tempo, né? Ele fala, o Morgan Freeman agora nas minhas palavras, mas ele quer dizer o seguinte, olha, eu não, Deus não te dá a solução dos problemas, mas você pode orar pedindo força e com certeza isso é o que vai chegar, é a coragem que você precisa pra enfrentar, a força que te move, né? Que lá na frente o evangelho vai dizer isso, vai dizer que uma fé concentrada com o propósito de realização, ela move energias tão grandes que geram magnetismo pra gente alcançar aquilo que a gente quer, nos aproxima do que a gente quer, né? Então, olha quanta coisa legal, eu até anotei aqui, né, do que sobre esse parágrafo, aí que estão as diferenças entre a fé estática e a que movimenta forças. A fé estática é aquela que não sai do papel, aquela, né, teórica, já que o movimento é aquela que você pratica aquilo que você desacreditar, né? A fé teórica, ela só existe, então, nesse campo do conhecimento, já essa que se movimenta, cria a realidade e sempre te coloca pra um próximo passo mais forte do que você era antes. Quantas vezes você, quem está nos ouvindo, né, assistindo, passou por provas difíceis, pensou que fosse sucumbir no meio do caminho, conseguiu superar, olhou pra trás e falou, legal, olha só, pensei que eu não ia ter forças, consegui, quer dizer, a fé, ela só nos torna mais fortes pro próximo passo, isso que é o legal, tanto pras pequenas, como pras grandes coisas, como diz o evangelho, né? A Cida Bianco, ela coloca aqui, olha, já respondendo, né, a questão, Deus não castiga ninguém, nossa consciência é que nos acusa dos nossos vacilos, tudo acontece para fortalecer nossa fé. É, e eu tenho uma outra pergunta que surgiu também aqui, pra perguntar pro pessoal, já que bom dia Cida e obrigada pela sua participação, porque ela diz que Deus realmente não castiga ninguém, é, de que forma essa, esse teste chega, pra gente se observar, né, o que é mais difícil na fé pra outras pessoas, porque, assim, tem muita gente, nós, às vezes, nós somos ótimos terceirizadores da solução dos nossos problemas, né? Quantas vezes a gente terceiriza a nossa fé, por exemplo, eu vou no padre pra receber a bênção, eu vou no centro espírita, o que é excelente, é maravilhoso pra receber o passe espírita, mas quantas vezes eu acredito que aquele passista vai me tirar a dor do meu coração, vai aliviar aqui as minhas dores, sendo que eu poderia alcançar o mesmo resultado por uma prece, pelo exercício da minha fé, né, tudo isso ajuda, mas quantas vezes nós não terceirizamos essa solução, é isso que eu quero dizer, Deus me ajude, Deus me ajuda, resolva, sabe? Espiritualidade, amiga, me ouça, né? Então, será que existe uma fé preguiçosa aí, no sentido de muitas vezes a gente delegar, né? São sete e vinte e um, sete horas e vinte e um minutos ainda, mas a gente já vai fazendo essas perguntas nem sempre fáceis de serem respondidas, porque eu fazia isso muitas vezes. Ah, eu vou lá, né, eu vou no centro espírita porque eu tô sentindo que eu tô sendo acompanhada, mas eu não me ligo que eu abri a porta pra aquele obsessor entrar. Eu negligencio a minha responsabilidade de assumir que, Raquel, ó, você pensou errado, por isso você se afinizou com espíritos que estão na mesma vibe. Agora você vai no médico pedir pra que ele te tire a sua doença, né, nesse sentido. Então, a fé é questão de responsabilidade também, é um exercício de autorresponsabilidade, sabe? Eu aprendi muito com isso, quando eu deixei de, tentei pelo menos diminuir um pouquinho essa terceirização. Muitas vezes, Raquel, a gente quer uma pílula, a gente quer uma receita, a gente quer tudo prontinho pra suavizar muitas vezes uma dor nossa ou alguma coisa que nós precisamos fazer, superar, e isso precisa sair da força interna de cada um de nós, né? Porque assim é que as coisas funcionam, assim que Jesus não falava, foi tua fé que te curou? Então, esse movimento que a gente precisa fazer, não só esperar, né, a prece, oração, é algo que se conecta, né, aí pela fé a gente se conecta ao mais alto, mas é necessário o nosso movimento, a força interior, o desejo de realizar e de fazer, de dar o passo como você colocou aí. E tem uma frase que diz bem isso que você tá dizendo, Nando, que é o querer, é o fazer, né, que diz assim, é da Paulina Kess, eu adoro essa escritora, ela é canadense, ela diz assim, escreve sobre espiritualidade, né? Ela fala, a fé espiritual é uma devotada convicção do coração. Que bonita. Olha só, é uma devotada, pra ter devotada convicção, pra gente, pra nós nos tornarmos devotos de alguma coisa, existe uma disciplina, existe estudo, quer dizer, a fé é uma devotada certeza que no meu coração vai dar tudo certo, eu tenho certeza, então a gente já consegue bem sair da dúvida, pelo que quer dizer a fé, né? Diferença entre fé e expectativa. Expectativa, a gente espera que o melhor aconteça, a fé não, é certeza. Você pode estar o mundo acabando, desabando na sua cabeça, mas você tem a certeza que tudo vai dar certo. É difícil, mas é treino, né? Eu acho que esse é o nosso chamamento, né? De, a cada dia, fortalecer isso. Pelos nossos dons, né? Peraí, Deus não colocou aqui ninguém pra sofrer? Ele é justo, misericordioso e bom infinitamente, é uma sem condições? Se é assim, o que pode dar errado? Vou fazer a minha parte, tenho certeza que eu sou assistido, eu sou um filho de Deus. Olha só que prece mental você já faz pra alicerçar, como você disse, num terreno mais sólido as suas convicções. Vou continuar aqui com o Kardec dizendo assim, a fé que é vacilante, provoca incerteza, hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. A ansiedade, por exemplo, é uma das situações que nos levam achar, ah, eu não vou conseguir, aquela vacila, o vacilo aqui que ele coloca, a fé vacilante, né? Exquisita. Então, a gente precisa, se não, as pessoas às vezes dizem, ah, eu não tenho fé, mas a fé também, ela não é assim, ela precisa ser construída, trabalhada, exercitada ao ponto de você começar a sentir que realmente aquilo está movimentando, né? Exatamente. A fé não é um produto de mercado que a gente vai lá e decide comprar o que está faltando em casa, né? Então, ela também não é transferida. Ah, Ratão, me passa um pouco da sua fé. Não tem como, por mais que eu queira, não tem como. O que a gente pode fazer é prece um pelos outros, ajudar, pelos efluvios, né? Que a prece pratica, que a prece proporciona, melhor dizendo, mas é algo intransferível, é pessoal, é individual, né? Quando Jesus disse, ó homem, ó mulher, homem e mulher de pouca fé, o que ele quis dizer? Porque ele sabe que todos nós temos um potencial de construção de tudo isso tão grande, tão grande, né? Que quando ele vê aquela luzinha apagada e vê a pouca fé daquele homem e mulher, ele critica, porque ele sabe que uma vez construída essa fé, como o Nando diz, exercitada, nós conseguimos ultrapassar barreiras inimagináveis. Quantas vezes você também já foi livrado de perigo, chegou aquela oportunidade de, sei lá, de emprego, de promoção ou de uma conquista que você não imaginava, chegou um amigo para ajudar, chegou uma amiga para ajudar, enfim, sabe, o destino, ele é cercado, por assim dizer, por anjos ao nosso redor. Nós estamos nessa estrada, mas os anjos estão, os mensageiros de Deus estão aos nossos lados, né? São esses os espíritos superiores que olham por nós e nos querem bem. Então, em momento algum nós estamos sozinhos. Mais uma vez, Nando, nós somos muitas vezes preguiçosos no exercício da fé, sim, nós gostamos é de um self-service em qualquer área, né? Me sirva, me sirva. Eu vou no passo, o fascista capricha aí, hein? Vai. Aí o fascista começa a fazer assim, aí você mentalmente esfrega essa mão mais rápido aí, hein? Vai. Concentração, fascista, porque eu preciso, eu preciso, eu tô aqui, eu preciso de muito, 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 muito. A gente quer muito o tempo todo dos outros, né? Na hora de arregaçar a manguinha e fazer o trabalho, fica a dica. Raquel, você tá falando pra mim? Não, eu tô falando antes pra mim mesmo, porque eu não gosto de ler, sabe? Como eu falo, eu não leio livro de autoajuda pra parafrasear pra vocês. Eu tento raciocinar e viver. E eu fui vacilante mesmo, ainda sou na minha fé, quem não é? Só que a gente tá aqui pra estudar, né? O Evangelho nos traz essa lição hoje, que eu acho fantástico. Me ajuda a puxar a minha orelha. Eu achei engraçado você falar do self-service espiritual. É. Ah, o que que você quer hoje? Nós temos o passe instantâneo, nós temos o P1, o P2, o P3, o P4, tem combinação, tem o combo também, se você precisar. Não, eu quero o mais forte, me manda o combo, né? Eu quero aquele pra botar o obsessor pra correr. Mal sabe que é essa pessoa que tá obsidiando o obsessor, né? Verdade. Então, assim, gente, a gente tá, a própria espiritualidade maior diz que a gente saiu da infância pra uma adolescência da humanidade, mas não sei não, às vezes eu acho que a gente ainda tá embrionário, sabe? Porque nós temos tanto conhecimento e por preguiça a gente não avança, a gente precisa lidar com isso com mais rigor. Como exercer a fé? Como exercer a fé? Pela prece, o tempo todo. Faz prece em voz alta, ouve a tua voz, deixa a sonoridade dessa vibração, das suas palavras, tocar a sua alma, você vai se sentir crescendo, inflando, parece que você tá meio que, sabe, querendo alcançar os céus. Isso não é poético nem filosófico, é treino, é sensação que bate no teu corpo. Isso é fé, você vai ver que você vai sair dali mais fortalecido e aí você vai parar de ter essa vergonha de fazer prece em público. Fé é fé em qualquer lugar do mundo, em qualquer hora do dia, em qualquer língua, ela é expressada vibracionalmente, né? E a pessoa vai dizer assim, Raquel, ah, mas eu tenho uma montanha na minha frente, aí o mentor espiritual vai dizer, não, é uma pedrinha só no seu sapato, olha bem pra isso, né? É, mas às vezes a gente quer ter uma montanha pra dizer que eu tive uma montanha e sobrevivi. Ah, gente, já deu pra ver que a montanha é as piores, né? Naturalmente, não, a vida é tão bonita, você é tão bonito, você é tão bonita, quantas capacidades tem a tua alma, não fica perdendo tempo, não. Bora, Nando, pro próximo, vamos ver o que a gente fala. Continua aqui o Kardec dizendo, no outro sentido, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, pelo pensamento, os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com segurança. Não como no outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. Não é verdade. Você pode só ler esse comecinho da próxima parágrafa, por favor, Nando? A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tenha certeza de atingir o objetivo. Bacana. Adoro isso, adoro. Olha só, o que é essa lucidez? Ele fala que a fé traz lucidez, né? Porque quando a gente entra ansiedade, em dúvida, não é gostoso ter incerteza. O ser humano não gosta de incertezas, né? Então, quando nós exercitamos uma fé, é meio que como se a tivesse num quarto escuro, tropeçando nos móveis, batendo a canela, batendo o dedinho, porque o dedinho do pé dizem que só serve na anatomia do corpo humano para bater na quina e fazer doer, né, Nando? Então, imagina você nesse quarto escuro, vai lá e topa com o dedinho naquela doída, dolorida situação de quina, né? E aí você não tem, você está tentando achar um interruptor de luz, você não acha. Quando você faz uma, isso no nosso mundo interior, esse é o mundo das incertezas, das, da ansiedade, né? Da, você querendo, do imediatismo, querendo resposta agora, e às vezes é com o tempo que ela vem, não é? Então, quando eu chego, você chega no interruptor, é exatamente o exercício dessa fé em ação. Quando você põe em prática, fala, senhor, eu não estou encontrando saída, eu estou me machucando nesse caminho escuro, me ajuda, sozinho eu não posso mais, não precisa ser aquela prece, né? A gente já estuda muito isso há muito tempo no evangelho, né? Não precisa ser aquela prece repetida, com palavras difíceis, do jeito que você souber, desde que seja, como o evangelho diz, verdadeira. E quando ela é lúcida, que tem luz, afastou aí o medo, o escuro, né? A escuridão aí do teu mundo interior, quando você acendeu a luz lá dentro, você começa a ver saída, ela te põe no estado de calma, olha como compensa ter fé. Eu falo em método compensatório, porque nós, seres humanos, somos movidos ao me dar, eu te dou, mas você me dá alguma coisa em troca. Então, tá bom, que seja pelo menos por isso, a fé é compensatória, ela te traz calma, ela te traz luz, ela mostra uma saída e quando a gente vê uma saída, a gente se acalma, fala, opa, peraí, não é bem assim como eu estava achando. Olha que legal, ela traz lucidez e calma, dá paciência que sabe esperar. Então, a gente está num momento em que a gente tem o que? Que é aguardar, aguardar. E aí a gente tem duas saídas, ou a gente aguarda se matando por dentro, ou com essa lucidez da fé, a calma que ela traz e a serenidade, para entender que é um processo natural que está acontecendo por algum motivo maior, que nós não temos acesso, mas está acontecendo, e que precisa da gente uma colaboração, esperar e fazer nossa parte. Pronto, acabou. Agora, isso não significa inação, né, Nando? A gente pode muito bem esperar, produzindo alguma coisa dentro do que a gente está fazendo, né? Se você é na sua casa, todo mundo em casa, a gente pode se reinventar, pode citar o próximo passo, né? E a gente tem, né, está sabendo e sabe de ações que a pessoa não saiu nem de casa e com isso foi trabalhando, foi fazendo os contatos, foi fazendo aí as conexões, para ajudar, né, porque às vezes a pessoa está em casa, está reclamando, ai, porque essas crianças não param, e lá aonde, né, muitas vezes na periferia, em comunidades pobres, ah, meu filho não tem o que comer. Então, a gente tem que pensar bem, quando a gente está, né, reclamando, não está suportando determinadas situações, é realmente uma escassez de fé, né? A gente precisa se fortalecer na fé e usar essa fé em benefício próprio e do outro também, para o próximo, né? Exatamente. Eu particularmente cresci, vocês já sabem disso, uma pessoa muito importante na minha vida foi a minha avó, e uma pessoa de muita fé. Ela católica, enfim, cada um na sua fé, mas de uma, de uma mediunidade incrível. Ela, chegavam pessoas com, vamos imaginar, dor de cabeça na casa dela, né, ela chamava, dava aquele cafezinho, que mineira, né, cafezinho com bolo de milho, com não sei o quê, coisinhas bem simples, mas de um amor muito grande, eu pequena vendo tudo aquilo. A pessoa saía legal, sem dor alguma, mais leve, aí quem tinha dor era ela, e ela ia se limpando ao longo do dia. A mediunidade dela era essa, além de ter uma mediunidade premonitória, isso é, isso é fato, né? Então, eu brincava com ela, se era, se ela era bruxa, sua neta da bruxa, né, que acho que isso passa de geração, nossa mediunidade é um pouco parecida. De qualquer forma, o que eu quero dizer, ela era uma mulher de tamanha fé, que ela pedia, né, das coisas, e aconteciam, mas pedidos justos, pedidos de socorro, mesmo em situações difíceis, pra família e pras outras pessoas, que ela tratava todos como familiares. Era realmente assim, o coração dela. E a gente olhava pra cara um do outro, pô, mas ela pediu isso esses dias, a gente via ela jogando força pra aquilo, eu falava, nossa, a senhora tem uma procuração aí, né, lá do pessoal lá do senhor, porque não é possível, é chegada, né? Ela, não, a gente faz isso quando é do coração, Deus ouve. Ela falava pra mim. Quando é do coração, Deus ouve. Então, ela, na simplicidade dela, exercia uma fé que eu achava lindo, né, e hoje eu tento seguir alguma coisa, como ela, não vou talvez conseguir nessa vida, não. Mas que foi, e quantas pessoas são assim? Não tem nada, mas agradece. E aí, você me fez pensar numa coisa, não. A gente aqui em casa, cheio de coisas, né, cheio de recursos, né, e sem querer ser fatalista, mas pessoas aí fora sem nada, me faz perguntar, será que a fé, ela só é para pedir? Ou a fé também pode ser gerada numa energia do agradecer, né? Será que a fé só se estende? Porque a gente pensa em fé, falando, ah, eu tenho que ter fé pra conseguir tal coisa, mas será que é só nesse processo que ela funciona, né? Ou ela se conclui quando a gente agradece também? Porque a energia do agradecimento é poderosa, né? Olha, senhor, muito obrigada, eu tive fé e o senhor provou que eu posso sempre confiar em você, confiar na espiritualidade maior, né? Então, me faz pensar mais uma coisa que eu aprendi hoje no evangelho, uma coisa aí também que você trouxe bem bacana. Temos participação aí, Nando? Temos, assim. O pessoal tá quietinho hoje, hein? O que que é? A Joana Dark, a Sandra Rúbia, Daniel Rosendo, a Exidinha Carelli, a Cida Bianco, é os que eu estou conseguindo acessar aqui. Se você tiver aí como ver, tem mais pessoas, mas eu não tô conseguindo acessar. A Cida Bianco falou assim, desculpe as minhas respostas rápidas, pois estou caminhando e conversando com vocês. Poxa! Mas que coordenação, hein? Obrigada pela participação carinhosa, viu, Cida? Mas a pergunta hoje foi nesse sentido, né? Se a nossa fé é testada por Deus, né? E como castigo, né? Se a gente vê isso como castigo. Porque muitas vezes as pessoas enxergam isso como castigo mesmo, né, Nando? Não, porque Deus tá me testando, eu tenho que me... E muitas vezes a própria consciência da pessoa, testando pra ela ir pro próximo passo, né? É o nosso plano que nós assumimos e que às vezes quando a gente se desvia muito dele, né, coisas acontecem pra colocar a gente no caminho de novo, né? Então, muito bem, acho que a gente pode ir pra... Encerrando pro próximo parágrafo, Nando? Vamos, senão não dá tempo de ensinar aqui. Vamos lá. Ele fala que é preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhes são impostos. Tem muito disso, né? A pessoa não consegue o que ela quer do jeitinho que ela quer, porque ela acha que Deus é correio, né? Você tem que me entregar no pacotinho, bonitinho, sem defeito, aquilo que eu pedi. Porque senão eu vou reclamar. Depois que a gente conheceu o código de defesa do consumidor, a gente, nós como consumidores, que temos sim os nossos direitos, temos que fazer valer, mas a gente quer às vezes transportar isso para o nível celeste, né? Olha, espiritualidade, eu sou consumidora aqui embaixo. Eu tô pedindo. Se for para me atender, me atende direito. Tem gente que é assim, impõe como quer as coisas e a fé dela é assim. A fé tem que ser exercida do jeito dela. E aí, será que dá certo? Obviamente que não, porque o que vai chegar não é aquilo que ela pretenciosamente precisa ou quer, o que ela precisa na verdade é outra coisa, o que ela merece é outra ainda pior, né? Para ela aprender a ser, ter mais humildade, porque não se barganha com Deus, né? Deus a gente respeita, Deus a gente ama, Deus a gente agradece, né? Mas barganha é uma outra coisa, né? Então, Deus não é comerciante, não é delivery, não é correio. Então, é aqui que entra essa parte que ele diz assim, a presunção é menos a fé do que o orgulho, o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção. Então, como é que o orgulho de uma pessoa que barganha com Deus é ofendido, né? Com fracasso. Ó, você me pediu, não vou te dar, né? É como o pai, nós, né? No dia a dia, na nossa sociedade, quando a gente vê que o filho tá muito ultrapassando o limite, a gente dá uma cortadinha, né? É assim que a providência educa a gente. A Jona Dark coloca aqui, a fé é acreditar no impossível e ter a certeza que tudo acontece, né? Deus nos ajuda no momento certo. É, muito legal. Impossível pra gente, mas como dizem pra Deus, nada é, né? Nada impossível, né? E aqui, um pouquinho do último tópico, que não vai dar tempo de ler tudo, ele fala que o poder da fé é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Por ele, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Olha aí, hein? magnetismo nessa força de modificação, né? Transmutação de... Exatamente, que é uma lei natural, inclusive eles trazem isso, dá uma lidinha aí, vocês que tiveram com a gente nesse capítulo, capítulo 19, itens 1 a 5, e ele explica o poder do magnetismo, de transformar através das nossas, do nosso querer, nosso desejo ardente, quando o nosso desejo é ardente, de fazer, movimentar energias ao nosso lado, o universo reconhece e faz o delivery, porque afinal de contas a gente vai fazer a nossa parte pelo menos querendo o certo, não pode ser um querer mais ou menos, né? E, Nando, tem aqui um do livro A Tua Fé Te Salvará, que é da Sônia Carvalho, você já entrevistou ela aí, ela tem uma parte que ela diz assim no livro, não perca a sua fé, mesmo que a sua vida esteja repleta de dificuldades e tudo pareça tão complicado de se resolver, prossiga firme na fé, lembre sempre disso, A Tua Fé Te Salvará, né? E aí eu vou pular para o final, que a gente não tem tempo, ela diz assim, acredite, não há problema que possa ser maior do que sua força íntima, por isso é preciso ter fé, só a verdadeira fé tranquiliza a alma e renova as forças para que possamos continuar a perseverar, e a fé será sempre luz que ganhará seus passos, né? Beleza. Do livrinho A Sua Fé Te Salvará, bem legal esse livrinho também. Então, vamos para a prece, para encerrar aqui o evangelho, que já é o Jefferson e o Marcos Magrini, para colocar a vinheta para nós aí, e vamos nesse momento agradecer, né? Porque como a Raquel também disse, a gratidão, né? É um exercício também de fé, de agradecer as bênçãos que recebemos no dia de hoje, as bênçãos que estamos recebendo sempre, as bênçãos que iremos receber, confiando de que tudo irá se resolver, tudo irá passar, e temos a fé de que tudo irá se resolver, e tudo irá, não é? Entrar na necessidade que nós todos temos de resolver situações, de ir encontro, de encontro, as realizações, as transformações. Pedimos ao nosso Mestre Jesus, que nos abençoe no dia de hoje, abençoe a todos aqueles que estão passando por desafios, por dores, dificuldades, e pedir que também tu, Senhor Jesus, possa abençoar a Fial, a Fundação Espírita André Luiz, as Casas André Luiz, todos os nossos lares, todos os seres, em todos os lugares. Agradeçamos Jesus e te pedimos para que possa ser conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo o sempre, que assim seja. Muito bem, Raquel, então gratidão aí, né, pelo dia de hoje, por esse tema, pelas suas palavras aí. Agradeço, Nando, a todos, muito obrigada pela doce companhia, espero que nós tenhamos contribuído positivamente para o tema de hoje, que Jesus acompanhe todos vocês e enche os seus lares de muita felicidade. Até a próxima quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau, muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança, e ótimo e maravilhoso. Bom dia, tchau, tchau. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.